E então, saudações meus caros e queríssimos. Hoje nós vamos dar a continuidade do nosso curso de importações e compras na China através do AliExpress. Então queríssimo, eu falo para vocês, sou o Paulo Miller e estaremos juntos nessa caminhada para que possamos assim ter e nos preenchermos de cada vez mais de más habilidades no ramo de importações e compras no exterior. Então meu caríssimo, uma das grandes dúvidas que mais tenho recebido no percurso deste curso é sobre os cartões visas, sobre os cartões visas, métodos de pagamento. Dizer caríssimo, antes de falar dos cartões visas, nós...